Por que Jesus de Nazaré foi crucificado? Porque ele fez declarações ultrajantes sobre si mesmo. Ele declarou seu único filho de Deus. Por que alguém levaria a sério as declarações dele? Bem, depende. Se Jesus ressuscitou mesmo dos mortos, então sua declaração de seu único filho de Deus tem um peso considerável. Por outro lado, se a ressurreição na verdade nunca aconteceu, Jesus pode ser dispensado, como outra figura histórica interessante, mas trágica. Jesus ressuscitou? Parte 1. Os fatos Ao explorarmos essa pergunta precisamos lidar com duas outras questões. Quais são os fatos que precisam ser explicados? E que explicação melhor se encaixa com esses fatos? Há três fatos principais que precisam ser explicados. A descoberta da tomba vazia de Jesus. As aparições de Jesus vivo após sua morte. E a crença dos discípulos que Jesus ressuscitou dos mortos. Vamos examinar cada uma delas. Fato número 1. A descoberta de que a tomba de Jesus estava vazia é relatada em pelo menos seis fontes independentes. E algumas dessas estão entre os materiais mais antigos do Novo Testamento. Isso é importante, porque quando um evento é relatado por um ou mais fontes não conectadas entre si, os historiadores têm mais confiança em que o evento aconteceu o mesmo. Quanto mais antiga forem essas fontes, maior é a confiança dos historiadores. Além disso, os evangelhos relatam que foram mulheres que descobriram que o corpo de Jesus havia desaparecido. Isso provavelmente é um fato histórico, porque naquela cultura o testemunho de uma mulher é considerado praticamente inútil. Se isso fosse uma lenda ou uma invenção, a descoberta teria sido feita por homens. Nossa confiança na tomba vazia é ainda mais aumentada pela resposta das autoridades judaicas. Quando ouviram o relato de que a tomba havia sido encontrado vazia, eles disseram que os seguidores de Jesus haviam roubado seu corpo. Com isso eles admitiram que a tomba de Jesus estava mesmo vazia. A grande maioria dos eruditos sustenta firmemente a confiabilidade das declarações bíblicas sobre a tomba vazia. FATO NÚMERO 2 AS APARIÇÕES DE JESUS VIVO APÓS SUA MORTE Em uma das cartas mais antigas do Novo Testamento, Paulo oferece uma lista de testemunhos das aparições de Jesus Jesus Cristo. Ele apareceu para Pedro, depois para os doze. Depois ele apareceu para mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Depois ele apareceu para Tiago, depois para todos os apóstolos. Finalmente ele apareceu também para mim. Além, várias aparições de Jesus Cristo reto são confirmadas de forma independente pelos relatos dos evangelhos. Com base apenas no testemunho de Paulo. Virtualmente todos os eruditos historiadores concordam que vários indivíduos e grupos experimentaram aparições de Jesus vivo após sua morte. Pode ser tomado como historicamente certo que Pedro e os discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus. Em que Jesus apareceu a ele como Cristo ressurreto. FATO NÚMERO 3 A Crença dos discípulos na ressurreição Após a crucificação de Jesus, seus seguidores estavam arrasados, desmoralizados e se escondendo, temendo por suas vidas. Como judeus eles não tinham nenhum conceito do Messias ser executado pelos seus inimigos. Muito menos de ele voltar à vida. A única ressurreição que os judeus apresentavam era em um evento universal no dia dos juízos depois do fim do mundo. Não em um evento individual dentro da história. Além disso, na lei judaica a crucificação de Jesus como um criminoso significava que ele estava literalmente sob a maldição de Deus. Mas de alguma forma, apesar de tudo isso, os discípulos de maneira repentina e sinceramente passaram a crer que Deus havia ressuscitado Jesus dos mortos. Eles estavam tão convencidos disso que quando ameaçados de morte nenhum deles voltou atrás. Até mesmo o fariseu Paulo, que perseguia os cristãos, de repente se tornou um cristão. O mesmo aconteceu com o irmão cético de Jesus, Tiago. É necessário alguma poderosa experiência transformadora para gerar o tipo de movimento que foi o cristianismo primitivo. É por isso que, como historiador, posso explicar o surgimento do cristianismo primitivo, a menos que Cristo tenha ressuscitado e deixado para trás uma turma vazia. Esses três fatos confirmados exigem uma explicação adequada. Como podemos explicá-los? Na história, muitas explicações naturalistas foram apresentadas para explicar esses fatos. A hipótese da conspiração, a hipótese da morte aparente, a hipótese da alucinação e assim por diante. Todas elas foram quase que universalmente rejeitadas pelos estudiosos contemporâneos. O simples fato é que não há uma explicação naturalista plausível. Para esses três fatos, a explicação dada pelas testemunhas oculares originais é de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Se for possível que Deus exista, essa explicação não pode ser excluída. Para um Deus que pode criar todo o universo, uma estranha ressurreição seria a brincadeira de criança. Uma tumba vazia, as aparições de Jesus vivam após sua morte. E um grupo de seguidores deprimidos de repente transformados por uma nova e radical crença em um Messias assurreto. Esses são fatos históricos independentemente confirmados. Como você os explica? Deus ressuscitou esse Jesus dos mortos e disso somos testemunhas. Jesus ressuscitou? Parte 2, a explicação. É historicamente comprovado que Jesus de Nazaré morreu e que seu corpo foi colocado em uma tumba. também foi comprovado que depois de sua morte e sepultamento, sua tumba foi encontrada vazia. Muitos indivíduos e grupos viram aparições de Jesus vivo. E seus discípulos de alguma forma ficaram absolutamente convencidos de que ele havia ressuscitado dos mortos. Esses são fatos históricos. Como você os explica? Na história, muitas explicações naturalistas foram oferecidas para explicar esses fatos. Vamos examinar as quatro mais populares. Primeiro, a teoria da conspiração. De acordo com essa visão, os discípulos fingiram a ressurreição. Eles roubaram o corpo de Jesus da tumba e mentiram sobre terem visto Jesus vivo. Ou seja, eles criaram a maior farsa de todos os tempos. Porém, essa teoria encara objeções devastadoras. É desesperadamente anacronista. Ela olha para a situação dos discípulos pelo retrovisor da história cristã. Em vez de olhar pelo ponto de vista de um judeu do primeiro século. Os judeus não tinham o conceito de um Messias que seria derrotado e executado pelos inimigos de Israel. Muito menos de um que ressuscitou dos mortos. No pensamento judeu, a ressurreição dos mortos seria um evento geral. Que aconteceria só depois do fim do mundo e que não teria conexão com o Messias. A teoria da conspiração também não lida com a óbvia sinceridade dos discípulos. As pessoas não morrem de bom grado por algo que sabem que é mentira. Uma leitura honesta do Novo Testamento torna isso claro. Essas pessoas sinceramente acreditavam na mensagem que proclamavam. E estavam dispostas a morrerem por ela. Por essa e outras razões, nenhum erudito defende a teoria da conspiração hoje. Uma segunda tentativa de explicar os fatos é a teoria da morte aparente. Jesus não morreu de verdade. Ele acordou na tumba e de alguma forma escapou. E conseguiu convencer seus discípulos que haviam ressuscitado dos mortos. Essa teoria também encarou obstáculos intransponíveis. Primeiro, é medicamente impossível. Os executores romanos eram profissionais que sabiam o que estavam fazendo. E checavam se as regras estavam mortas antes de tirá-los da cruz. Além disso, Jesus havia sido torturado tão severamente, que mesmo que tivesse sido tirado da cruz com vida, ele morreria na tumba. Segundo, essa teoria é terrivelmente implausível. Ver um homem morimudo rastejando pra fora de uma tumba, desesperadamente precisando de curativos e atenção médica, dificilmente convenceria os discípulos que ele havia gloriosamente ressuscitado. Por isso, nenhum historiador do Novo Testamento defende essa teoria hoje. Uma terceira explicação é a teoria do corpo perdido. Talvez José de Arimatéia tenha colocado o corpo de Jesus em sua tumba temporariamente, por conveniência, mas mais tarde tenha mudado o corpo para um cemitério comum para bandidos. Então, quando os discípulos visitaram a primeira tumba, encontraram a vazia. Eles concluíram que Jesus deve ter ressuscitado dos mortos. Mais uma vez, essa teoria não consegue explicar os fatos. A lei judaica proibia mover um corpo depois de ter sido enterrado. Exceto para a tumba da família. Além disso, o cemitério para bandidos ficava perto do local de execução. Então, o sepultamento lá não teria sido um problema. Além disso, quando os discípulos começaram a proclamar a ressurreição de Jesus, José teria corrigido seu eu. Então, mais uma vez, nenhum estudioso atual apoia essa teoria. Finalmente, a teoria da alucinação. Os discípulos não viram Jesus mesmo, mas só imaginaram que ele apareceu para eles. Eles estavam todos alucinando. Essa teoria também tem consideráveis problemas. Primeiro, Jesus não apareceu só uma vez, mas muitas vezes. Não só em um lugar, mas em diferentes lugares. Não só para uma pessoa, mas para diferentes pessoas. Não só para indivíduos, mas para grupos de pessoas. E não só para crentes, mas para descrentes também. Não há nada no livro de psicologia sobre casos de alucinações que se comparem às aparições dessa versão. Segundo, as alucinações de Jesus terão levado os discípulos a crer no máximo que Jesus havia sido transportado ao paraíso e não ressuscitado dos mortos. Em contradição às suas crenças judaicas. Além disso, no mundo antigo, visões dos mortos não eram evidências de que a pessoa estava viva, mas evidências de que estava morta e que tinha partido para o além. Finalmente, essa teoria nem tenta explicar a tumba vazia. Assim, as teorias naturalistas mais populares não conseguem explicar os fatos históricos. E como a gente fica? Uma outra possibilidade é a explicação dada pelas testemunhas oculares originais de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Diferente das outras teorias, essa explica bem a tumba vazia, as aparições de Jesus vivo e a disposição dos discípulos de morrer por sua crença. Mas essa explicação é plausível. Afinal de contas, ela requer um milagre, um ato sobrenatural de Deus. Pense nisso. Se é possível que Deus exista, então milagres são possíveis. Então essa explicação não pode ser excluída. E, como certamente é possível que Deus exista, então como você explica a ressurreição? Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto